Hey everybody, eu sou o VD e esse é um novo quadro aqui no canal que se chama Antes e Agora em que eu vou falar de um anime que eu reassisti, né, depois de muito tempo, assim, ver ele e tudo e eu vou falar as minhas opiniões sobre ele depois de tanto tempo, né, eu vou comparar também com o que eu falei antes, né eu vou usar esse quadro mais para animes que eu fiz review já, né, então, tipo, não esperem muito que eu fale de animes novos aqui e tudo animes novos eu vou falar em review do VD mesmo, em vez de falar em Antes e Agora o primeiro vídeo que eu vou fazer desse quadro vai ser sobre o F-Zero Falcon Dinsetsu que é um anime que, tipo, é bem nostálgico para mim, né, por causa que o vídeo que eu fiz falando sobre ele foi o vídeo de retorno do canal eu estava bem animado para poder ver o anime de novo e tudo e depois que eu terminei de assistir ele eu acho que ele ainda foi bom, só que ele não ganhou uma luta maior comigo, né, eu vou falar isso melhor com o tempo se você não conhece F-Zero Falcon Dinsetsu, eu iria recomendar que você visse meu antigo review e tal mas o ódio daquele review é meio que horrível, então eu vou dar uma mini explicaçãozinha aqui, né F-Zero Falcon Dinsetsu é um anime inspirado na franquia F-Zero, né, uma franquia da Nintendo, jogos de corrida e tudo o anime, ele conta uma história original, com personagens novos, né, e personagens também do jogo retorno e tudo e o anime é bem diferente dos jogos quando se trata de história, por causa que a história do anime é, tipo, 90% original 10% coisa dos jogos mesmo, né eu não acho que isso é tão ruim, por causa que F-Zero não tinha tanta história assim em tudo mas depois que eu comecei a jogar os jogos, comecei a, tipo, pesquisar mais a historinha do original e tudo eu fiquei meio pensando, ok, o original tinha umas coisas e tal que podia ser interessante se o anime colocasse e tudo mas, tipo, a história, ela é melhor em algumas áreas e pior em outras os episódios mais normais do anime, né, que são só historinhas episódicas e tudo eu acho que eles são melhores e tudo quando o anime começa a fazer uma história mais complexa e tal, né, querendo juntar um monte de episódios uma espécie de mini-arco e tal, tem horas que fica muito bom e tem horas que fica meio estranho, né o anime tem alguns plot twists aqui e ali, né alguns são interessantes, outros são meio óbvios e tem alguns que eu acho que eles não são muito bons hoje em dia tipo, quando eu vi antigamente eu achei que era legal só que hoje em dia eu fico pensando, esse plot twist não é legal não eu vou, tipo, evitar spoiler aqui, por causa que isso aqui também é, tipo, um review, né as referências aos jogos originais de F-Zero são muito legais assim como as referências de Star Fox e Metroid as referências dos jogos originais de F-Zero são bem claras porque tem pistas que são iguais, né por exemplo, teve uma hora que apareceu o Figure 8 do F-Zero X no anime e quando eu vi aquilo eu pensei, né, nossa, é Figure 8 tipo, a pista tem uma forma de oito, tem o looping lá, é igualzinho falando em relação aos personagens dos jogos que voltam pro anime eles têm um probleminha, né tipo, alguns personagens foram bem representados, né como o Joe de Capitão Falcon outros foram mudados pra melhor, como o Samurai Goro só que outros foram alterados de uma forma que eu não entendi porquê, né por exemplo, Octoman, Bio Rex e Tesco agora são vilões eu não sei porquê e o anime também, ele não usa alguns personagens muito bem, né deixando eles só como vilões episódicos falando em relação aos personagens originais do anime acho que eles são bons, né tipo, Ryo, Loz, Miss Killer acho que eles ainda são personagens legais e tudo a ausência do Capitão Falcon é algo chato, né que me incomoda e tudo só que não incomoda tanto assim porque até que gosta do Ryo eu acho ele um bom personagem esse anime é um anime infantil, né eu acho que é um anime infantil bem relaxante de assistir e tal explicando uma coisa rapidinha sobre os plot twists do anime alguns deles são bem óbvios bem previsíveis só que alguns outros são muito do nada com pouco ou nenhum foreshadowing então, tipo, isso meio que incomoda um pouquinho a animação é mais ou menos, né ela não é tão ruim que eu tô lembrado só que tem os movimentos que ainda tá feia e tal, né só que nada no nível de, tipo, isso me ofende como ser humano o CG é meio estranho mas nada muito feio porque as máquinas de F0 são relativamente simples, né e não exigem movimentos complexos e tudo você vê o CG fica pensando tá bom, ele avisava, mas... é... podia ser pior então, tipo, que bom que não é as corridas do anime são um problema porque elas não são muito boas, não tipo, hoje em dia já que eu conheço melhor a franquia F0 eu consigo perceber que a falta de corridas interessantes no anime é um problema muito sério e uma cena de ação que eu acho que foram mais interessantes que as corridas em si a trilha sonora do anime é legal, né ela tem remixes legais de Mild City e Big Blue e a abertura é fenomenal, fantástica ou o Retermine of Truth essa música é incrível e... encerrando esse vídeo eu consigo dizer que pra mim F0 Falcone Setsu foi um bom anime eu gostei de ter visto ele de novo, né ele definitivamente está no meu top 30 animes favoritos de todos os tempos porque mesmo com seus defeitos eu não consigo falar que ele é um anime ruim que eu gosto eu acho que F0 Falcone Setsu é um anime legitimamente bom apesar de ter alguns problemas e tudo e isso não ganhou um ponto extra comigo por causa desses problemas e tudo mas ainda assim é um anime que eu adoro, né eu gostei muito de ter visto ele de novo ele me convenceu a conhecer a franquia F0 então tipo ele cumpriu bem o papel dele de promover os jogos pra mim e toda Hey everybody eu sou o VD do futuro eu tava editando um vídeo lá do F0 e tal e eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho e tudo pra poder explicar umas coisas e tudo eu sei que vocês repararam que eu não tô no meu cenário normalmente, né eu tô num outro lugar e tipo nossa, que lugar é esse? essa aqui é minha casa esse vídeo aqui eu tô gravando meio que às pressas e tal, né por causa que eu fiz um vídeo explicando, né umas coisas, né falando Feliz Natal e tudo mas eu deixei ele na casa da minha avó então eu tô gravando outro vídeo pra poder compensar isso e tal em primeiro lugar eu quero falar com meus inscritos um Feliz Natal tipo, vocês são demais espero que tenham um bom Natal um ótimo ano novo e que tenham um 2018 muito bom vocês são demais se não fosse por vocês eu não teria continuado com o canal e tudo eu quero também falar umas coisas importantes pro canal, né que é o seguinte as próximas semanas, né tipo, a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro não vai ter vídeo novo e tal porém, eu vou fazer lives pra poder compensar com isso e tal vão ser duas lives por semana e basicamente é um aviso rápido e um Feliz Natal pra todos vocês continuem atentos aqui no canal para as lives que eu vou fazer e tudo, né se você acompanha a página do Facebook você vai ver que uma hora lá eu vou, tipo, postar ah, vai acontecer lives daqui a pouco e tudo e aí eu vou postar um link também e é basicamente isso mesmo Verdez do Futuro desligando mas, enfim, pessoal é isso aí esse vídeo ficando por aqui se você gostou do vídeo então, por favor, clique em gostei comenta aí embaixo também o que você achou desse novo quadro e tudo, né e é isso aí valeu, falou e até mais e é isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma